Eu gosto tanto de você Eu quero te fazer feliz Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Tua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E juntos vamos ser eternos namorados Vamos juntos Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos lado a lado Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu quero te fazer sorrir Eu quero te fazer sorrir Eu quero te fazer sorrir Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Um ao outro compreender